Muita gente de fora. Aô, com a Andréia deu certo. Tudo bem? Tudo bom. Andréia, vamos continuar o nosso papo de ontem? Deixa eu desabilitar os comentários pra eu poder te ver melhor porque se não fica passando aqui vamos sapar. Só recapitula pra quem não estava ontem ou pra quem já esqueceu de onde que você é, quantos anos você tem casado, solteiro, tem filho o que você faz da vida, onde é que você mora Sim, obrigada. Eu moro em São Paulo, meu nome é Andréia tenho 32 anos moro com meu namorado trabalho no mercado financeiro e estou adorando jornada. Você trabalha no mercado financeiro São Paulo, capital? São Paulo, capital. Kids, yes or no? Kids, do you have kids? No. No kids. No. Qual o nome do namorado? What's his name? Rafael. Rafael. Ele também é do mercado financeiro. Também é do mercado financeiro. Vocês mexem com investimento? Muito. Só de curiosidade. Muito? Bastante. Olha, depois tem que nós... O dia inteiro, tem que nós dicas depois, o que compra, o que vende, que horas que compra. No novembro foi ótimo. No novembro, então, a gente está rindo à toa, né? No novembro foi bom. Que massa. Porque com a eleição do Biden, deu uma melhorada ou não tem nada? Também. E querendo ou não, o fluxo no mercado brasileiro foi melhor para a bolsa, né? Se você ver o quanto a bolsa subiu, o dólar caiu um pouquinho. Então, foi... Aí, para vocês, foi top. Foi um mês positivo. Para quem tinha bastante multimercado, enfim, foi um mês bom. Olha, show de bola. Andréia, você está na jornada desde setembro. Isso. Tá. Se você fosse somar todo o tempo que você estudou inglês antes da jornada, junto, tivesse que chutar, você chutaria quantos meses ou quantos anos de estudo de inglês antes da jornada? Facilmente uns cinco anos. Pelo menos. Cinco anos. Tinha, nesse estudo de inglês, tinha tradução? Eu me lembro que você disse ontem que tinha pouco listening. Muito... Pouquíssimo. Pouco listening. E tradução? Tinha muito ou tinha pouco? Tinha bastante. Principalmente quando eu era mais teenager, né? Quando... Na adolescência. Então, acho que dos quinze até os dezoito tinha muita tradução. Mas aí, quando adulto, tinha muito gramática, sabe? Você ficava muito presa a isso, a ficar respondendo exercício, então, ficar escrevendo. E aí, na hora de falar mesmo, era muito pouco. O professor, ele acabava lendo muitas vezes o que já estava no livro. Então, era um pouco proveitoso. É um segredo que eu vou contar. Eu já dei aula em escola. Eu sei. Eu lembro que você contou isso lá nos vídeos. Vou contar um segredo pra todo mundo. A maioria dos professores de inglês de escola, eles não gostam de dar aula. A maioria. Não são todos. aí, eles preparam uma aula mais na preguiça do que pensando no seu aprendizado. Cuidado com isso. Agora, opa, Andréia. O motivo de eu perguntar isso, deixa eu confirmar, então. E aí, eu vou abrir momentaneamente os comentários pra eu saber se tem alguém que se identifica com o que eu vou falar. Me corrija se eu estiver errado. A sua primeira experiência de ensino de inglês tinha muita tradução. Muita. Procede? Tá. O que que acontece? Eu sempre tive essa teoria e geralmente ela se prova certa. E agora que eu tô vivendo a experiência de aluno de inglês novamente, de aluno de inglês, de aluno de tênis, hoje, inclusive, eu tava treinando e uma pessoa falou pra mim assim Cuidado, você hoje tem oito semanas de tênis. Se você acostumar a segurar a raquete errada, se você acostumar a bater na bola na hora errada, quando você tiver oito meses de tênis, quando você tiver dois anos de tênis, ninguém tira esse hábito de você. Vai ser um trampo doido. Um Deus nos acuda. Aprendeu errado, né? Quando a base... Opa, tô que chuto o tripé hoje. Se você erra na hora de montar o fundamento da casa, consertar depois é muito difícil. Então, a minha pergunta pra você é, você que deve ter estudado inglês nos cinco anos e a sua primeira experiência de estudo de inglês tinha muita tradução. Você sofre hoje com tradução? Muito. Dentro da jornada? Mas, assim, menos, cada vez menos, eu sinto, porque no começo do... No listening, você não consegue ficar tanto traduzindo, né? Entendi. Oi, me ouviu? Ouvi, ouvi. Tá me ouvindo? Olha só. Você tá me ouvindo? Estão conspirando contra a nossa conversa. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tava confirmando se eu tava na internet certo. Eu tô na internet certo. Porque aqui em casa tem duas. Uma rápida e uma lenta. Mas eu tô na rápida. Andréia, me dá um oi se você estiver me ouvindo. O que que eu falei? Quando você teve seus fundamentos de inglês formados em cima de tradução, vai ser mais difícil. E seria antiético da minha parte falar. Não, é fácil. Não é. Não é. Quem foi formado, por exemplo, uma criança que foi... Vocês estão me ouvindo? Eu, Felipe e Andréia, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a Andréia travou de novo, né? É... Uma criança... É, agora... Que foi formada... Que foi formada... Agora travou um pouquinho. Tá. Uma criança que foi formada dando jeitinho, miguezinho, mentindo, colando. Quando essa criança for grande... Pronto. Pronto. Um exemplo perfeito. Um desvio de 1% na rota do avião, no início do voo, causa uma diferença de países. Se um voo Brasília-São Paulo, se ele desvia 1% no começo, é perigoso ele parar na Argentina. Então, assim... Coisas que são feitas erradas, no fundamento, elas se alastram para o prédio todo. Acho que a Andréia travou, vou tentar chamar ela de novo. Dá um oi aqui, Andréia, para eu te chamar de novo. Então, o que eu estava explicando? O que eu estava querendo dizer, né? Quando você... Se você... Tinha... No seu início... Dos seus estudos... Se no... Olha só, presta atenção. É o princípio da primogenitura, ou o princípio do dízimo, ou o princípio do fermento. Se seu primeiro curso de inglês traduzia muito, ou se você primeiramente aprende traduzindo, ou seja, o primeiro curso que você fez tinha muita tradução, ou sua maneira primária de aprendizado é tradução, você vai sofrer para eliminar isso da sua cabeça. Difícil, porém não impossível. E aí, Andréia, se você estiver ainda na tela, eu vou tentar te chamar de novo. Porque eu queria te falar o seguinte, é... Para limpar o vício de traduzir, é muito importante você fazer várias vezes. Várias vezes, tá? Como que eu limpo a mania de fazer uma coisa de forma errada? Eu tenho que assistir o jeito certo, tá? Tento fazer e me observo ou peço alguém para me observar. Beleza? Então, no caso da Andréia, e no caso de todo mundo que sofre com tradução, dentro da jornada, falando agora para a Andréia, tá? E para os alunos da jornada. Vocês têm muitos áudios, são 5 mil minutos. Muitos áudios que têm o bombardeio de perguntas. Então, Andréia, Sepúlveda, e todos os alunos da jornada que sofrem com tradução, façam muito listening desses áudios. Faça muito listening desses áudios. Ok? Faça muito listening desses áudios. Estes áudios... Deixa eu tentar. Chamo o Andréia de novo. Do, 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 do. opa, então vamos continuar, eu vou falar logo antes que você trave, faça muito listening daqueles áudios de bombardeio de perguntas fechou? segunda dica pra quem tem mania de traduzir pega o Fluency Run o aplicativo tô usando muito e ótimo e vai ouvindo e respondendo ouvindo e respondendo o que que acontece quem tem mania de traduzir, traduzir é um pensamento o que que a gente precisa fazer com a sua cabeça, a gente tem que impedi-la de ficar pensando por isso bombardei das perguntas is your name Andrea or Felipe? Andrea are you 22 or 32? 32 are you single or married? I'm single is your boyfriend Rafael yes or no? yes do you work at the financial market yes or no? yes are you a doctor? no I am not do you live em São Paulo bombardeio de perguntas existem acho que ela já travou de novo mas consegui falar um pouquinho com ela existem vários áudios a jornada é entupida desses áudios dê muita atenção para estes áudios esses áudios não te dão tempo de pensar agora acho que voltou um pouquinho eles eles não te dão tempo de pensar e se você não tiver tempo de pensar você não vai ter tempo de traduzir tem que ser rápido com o passar do tempo fazendo isso frequentemente vai chegar uma hora que você vai quebrar o condicionamento de traduzir porque e talvez tem uma outra aluna nossa que é a Susarinha que talvez tenha mais visto de traduzir do que você acho que o seu caso não é tão sério como o dela mas eu já estou falando para todo mundo que tem dificuldade com tradução se você tem mania de traduzir significa que a sua cabeça foi condicionada a traduzir e no sentido neurológico virou um vício um condicionamento você não sabe escutar inglês sem traduzir isso não existe na sua cabeça não existe então qual é a grande dificuldade que as pessoas enfrentam o que que acontece Andréia se você estiver me ouvindo pode responder o que que acontece com um viciado quando eu tiro ele do vício dele qual a primeira coisa que acontece com ele Andréia travou gente Andréia é uma pessoa tão legal de conversar que saco tão massa conversar com ela não consigo conversar com ela vamos continuar aqui o que que acontece quando um viciado é cerceado de ter acesso ao vício dele escreve pra mim aqui eu vou continuar consultoria com Andréia via mensagem ele sofre abstinência ele sofre abstinência então Susarinha Andréia o que que vai acontecer com a sua cabeça quando você começar a ouvir os áudios que não dão tempo dela pensar e traduzir e quando você começar a fazer exercícios do Fluency Run do aplicativo ok quando você começar a fazer os exercícios do aplicativo e você não ficar ouvindo tanto você já vai ouvindo e vai tentando responder ouvindo e tentando responder você ouve pra tentar responder você não fica dando espaço demais pra sua cabeça começar a viajar no áudio e começar a traduzir você faz uma coisa que o que o Gelson fez comigo ele me botou em cima de um daqueles negócios de fazer prancha abdominal e você fica todo desequilibrado você tem que bater a bola o que que aquilo ali faz com você ele ele impede você de roubar no exercício ele não te deixa roubar ele não te deixa dar um jeitinho no exercício então é isso que acontece quando você começa a ouvir esses áudios que são um bombardeio de perguntas que eu acabei de fazer com a Andréia e quando você começar a fazer o Fluency Run ouvindo e respondendo vai ouvindo e respondendo não deixe a sua cabeça ficar viajando pensando demais senão ela vai começar a traduzir quando você fizer isso vem comigo aqui vem comigo aqui vem comigo o que que vai começar a acontecer com o que que acontece com todo viciado que é proibido de usar o vício dele síndrome de abstinência vamos traduzir isso em miúdos desconforto mental guerra mental confusão mental tá então você precisa entender uma coisa se você tem mania de traduzir existem duas atividades específicas que eliminam a mania de traduzir as duas delas são áudio tá eu vou desabilitar o comentário pra você prestar muita atenção quem tem mania de traduzir nunca vai vencer estudando inglês escrito sabe por quê inglês escrito você para pensa traduz continua sem perceber então faz sentido o que eu tô falando se você tem mania de traduzir tem duas atividades que conseguem eliminar isso e as duas delas são áudios áudios bombardeio de pergunta tem isso no Sherlock Holmes no youtube tá liberado no spotify no meu pra quem não é aluno dentro da jornada a gente tem 5 mil minutos de áudio mas pra você que não é meu aluno você pode ouvir esses áudios no meu spotify Felipe André Inglês no meu youtube Felipe André Inglês lá no intensivo do Sherlock Holmes tem isso no intensivo do Hamlet tem isso no intensivo do Marley e eu tem isso bombing questions bombardeio de perguntas igual eu fiz com a Andréia agora ok Andréia segunda coisa vai ouvindo tá vai ouvindo o Fluency Run ok vai ouvindo o Fluency Run e vai tentando responder as perguntas sem vai tentando responder as perguntas sem ficar dando tempo demais da sua cabeça pensar e começar a viajar e começar a traduzir quando você fizer isso vai começar a dar síndrome de abstinência confusão mental aí Andréia e todos e Suzarinha é aí que separa homem de menino aluno de fluente é quando fica desconfortável você precisa perseverar até a sua cabeça ficar confortável com um novo jeito de estudar inglês que não tem tradução isso vai levar um tempo você precisa passar semanas estudando inglês sem deixar sem dar pra sua cabeça tempo de pensar tempo de traduzir através desses aulas essas atividades ela vai chiar ela vai reclamar ela vai pular da cadeira tá e se você perseverar você vai recondicionar a sua mente ok recondicionar a sua mente a verdade é que todo mundo traduz porque tem benefício traduzir é mais fácil traduzir é mais confortável mas tradução não aguenta conversa da vida real tradução não aguenta bate pronto da vida real beleza então Andréa é faça isso persevere e você vai eliminar a mania de traduzir finalmente Andréa como você tem uma base muito boa de mais ou menos cinco anos de estudo dedique pouco tempo pouco tempo tá dedique pouco tempo a videoaulas e áudios e dedique muito tempo muito tempo muito tempo aos POV Magic Stories áudios extras Clube do Livro e Fluency Run principalmente Listening quanto mais base você formar mais Listening você precisa ter pra destravar sua fluência ok quanto mais quanto mais base você formar videoaula e áudio serve pra forma base o que gera fluência são os POVs os áudios extras e o Fluency Run então quanto mais base você tiver tá quanto mais base você tiver mais Listening você precisa ter tá e a Susarinha escreveu um negócio ali em cima eu entendo que você tá falando mas o vício de traduzir é demais e eu te entendo ô Susarinha porque é exatamente isso é um vício a Bíblia fala ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for adulta se lembrará dele é a famosa frase pau que nasce torto nunca sem direita tá amarrado em nome de Jesus mas o que que isso quer dizer aquilo aquilo que foi impregnado muito cedo fica enraizado ok e aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês eu queria fazer uma pergunta pra vocês presta atenção na minha pergunta o que que eu faço se eu descobrir que eu eu tô construindo um prédio e eu começo a perceber que o prédio tá entortando e aí eu vou descobrir que os fundamentos deste prédio estão errados e por isso o prédio tá entortando o que que eu faço ó analice analice dores arquiteta arquiteta o que que eu faço o prédio tá crescendo torto o segundo andar tá entortando o terceiro tá entortando o que que eu faço o que que eu faço arquiteta derruba e faz uma nova fundação derruba e faz uma nova fundação sabe o que que significa isso sabe o que significa isso provavelmente você vai ter que estudar de um jeito que você nunca estudou porque provavelmente você continua estudando do jeito errado você tem que mudar o jeito de estudar esses áudios e o fluency run você tem que destruir e reconstruir um novo que é o que eu estou falando você tem que criar um novo condicionamento do que que é estudar inglês e esse novo condicionamento é sem tradução isso é fácil não é possível é possível muito muito possível ok bastante possível eu não não eu Obrigado.